Já pensou em investir no mercado imobiliário para obter uma renda extra? Bom, hoje aqui no programa nós trouxemos dois cases de sucesso, dois casos reais, para explicar para vocês mais dessa experiência e como que foi esse percurso. Iniciamos aqui com a Araceli, ela que é corretora e também investidora imobiliária. Primeiramente, seja muito bem-vinda ao programa, Araceli. Obrigada, Fran. Araceli, conta para a gente, há quanto tempo você iniciou e como que você começou a investir em imóveis? Então, exatamente, dá para a gente contar aí uns 20 anos atrás. Uma compra de um primeiro apartamento financiado. Desse apartamento, houve a possibilidade de eu fazer a troca, porque não estava dentro do meu orçamento conseguir mantê-lo. E durante o caminho, eu acabei comprando um terreno. E foi ali que me deu um clique, que eu percebi que o mercado imobiliário era muito vantajoso. Araceli, você começou há 20 anos atrás também, trabalha como corretora, mas hoje, nesse mercado, mesmo com a pandemia, você acredita que para quem está em casa assistindo, ainda é um bom momento para investir? Vale a pena? O terreno, a casa pode perder valor no mercado? Isso não acontece? Olha, é muito difícil. Mesmo com a questão da pandemia, eu acho muito vantajoso investir no mercado imobiliário. Sem contar que a gente tem aí um planejamento possível de se fazer com financiamento bancário. A gente tem aí esse projeto da Minha Casa Verde Amarela. A gente tem outro tipo de financiamento que saiu recentemente, que foi a questão da poupança. Então, está possibilitando para a pessoa poder fazer um planejamento, se organizar e comprar seu imóvel próprio. Tem muita opção de terreno, casa na planta. Ali também é uma chave para iniciar, começar a parcelar e depois, quem sabe, vender ele, quitar esse pagamento. A partir do momento que a loteadora te entregou o produto, ele já está valendo de 20% a 30% do valor inicial. Então, assim, sem dúvida nenhuma, vale muito a pena. A gente tem ainda essa questão de imóveis na planta. É outra possibilidade muito vantajosa. Então, você começa com um valor mais acessível, parcelado, um orçamento que cabe no seu bolso. E você, com certeza, se você resolver vender ou investir na questão da alocação, você vai ter um retorno garantido. Quero aproveitar também e agradecer você, Araceli, por compartilhar mais da sua história, da sua experiência de sucesso com quem está em casa. É claro, inspirando muita gente também com o teu exemplo aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fran. Agradeço o convite. E quem precisar, a gente está à disposição para mostrar lançamentos, empreendimentos que estão vindo do mercado imobiliário vantajosos. E se você está pensando em investir, vale muito a pena. E agora a gente vai ficar aqui com mais algumas imagens aqui dos empreendimentos da Araceli. E a gente já já volta com mais um exemplo de sucesso para vocês. Agora que nós conhecemos mais da história de quem compra para revender, vamos conhecer mais também das empresas que criam oportunidades. Por isso que o nosso convidado agora é o Salim. Ele que é engenheiro, investidor e empresário da Atra Engenharia. Seja muito bem-vindo ao programa. Boa tarde. Boa tarde. E como que surgiu esse teu início no segmento imobiliário também? Conta um pouquinho para a gente da tua história. Eu me formei em 2008 em engenharia, né? E decidi fazer algumas casas populares na sequência que eu me formei. E aí as coisas foram tomando uma proporção um pouco maior. E a gente começou a investir um pouco mais em outros setores que já eram condomínios fechados, né? Esse foi o início da Atra. Nós começamos com residências populares da Caixa Econômica. Só dos empreendimentos da Atra, para quem compra na planta, até o momento que fica tudo prontinho para revender, a gente pode considerar um ganho em torno de quanto aí, assim? Na média, todos os empreendimentos que nós fizemos até hoje, entregamos com esse sistema de venda na planta, a pessoa ganha em média de 40% a mais. Do início ao final. Um bom investimento para vocês também. E tem oportunidades aqui no mercado só de lançamentos da Atra também, né? Isso. Esse ano nós estamos com três empreendimentos grandes para ser aprovado ainda na prefeitura, né? E a intenção é lançar mais 1.200 imóveis ainda este ano. E agora, para você, né? Que é investidor desse mercado, que viu tudo isso crescer, cria oportunidades também. Qual que é a sua dica? Para quem está assistindo, quer se inspirar nos exemplos de hoje, nós comentamos também sobre oportunidades para começar a ir pagando financiado, adquirir o seu primeiro terreno, começar a investir. O que você diria para quem quer iniciar no investimento no mercado imobiliário? Hoje o imóvel é uma aplicação, uma das mais seguras que existe. Então, assim, não tenha medo de comprar de uma empresa consolidada no mercado, principalmente daqui de Foz. Nós temos que dar prioridade para o mercado de Foz do Iguaçu e para as empresas de Foz do Iguaçu. E minha dica é, não tenha medo de apostar imóvel na planta, tá? É um segmento extremamente seguro e de extrema rentabilidade também. Quero aproveitar também e agradecer a sua participação aqui, Salim, hoje no Mais Casa, contando mais da sua experiência e dividindo também oportunidades com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. E agora, né? Depois de conhecer mais dessas histórias, desses exemplos, vamos então conferir o que nós temos de oportunidades no mercado imobiliário. aqui nos nossos classificados.